A paz do Senhor, todos os meus irmãos, amigos, irmãos, eu estou neste momento aqui na mata, quando tirei hoje este momento, este horário para mim está na presença de Deus para refletir e não para pedir, mas neste momento para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito na minha vida e refletir, porque muitas vezes nós só pedimos para Deus e muitas vezes questionamos que Deus não nos atende, mas tudo há um trabalhar de Deus e nós temos que entender isso na nossa vida e hoje eu estou aqui nessa mata e eu vim aqui sentir a presença de Deus, somente adorar a Ele e agradecer a Ele. Eu quero deixar isso para você, eu senti o de gravar este vídeo, não sou de fazer isso, para você tirar estes momentos na sua vida, para você só agradecer a Deus, tira um momento especial, um dia para você refletir e você somente agradecer a Ele e adorar a Ele, tira este momento que Deus vai surpreender você, tá certo? E eu estou aqui, estou feliz, a presença de Deus é forte neste lugar e é onde eu tenho prazer de estar. Quando posso, todos os dias eu venho, tá certo? Eu quero que você reflita e faça isso na sua vida também. Isso é importante, nós agradecermos, nós teremos aquele dia de gratidão a Deus, aquele dia que nós viemos refletir sobre a nossa vida, como é que nós estamos na presença de Deus, como é que nós estamos fazendo a obra dEle, se nós estamos agradando ao Senhor e eu quero que você então reflita sobre a sua vida também, faça isso. É Deus que está mandando eu falar isso para você, o que eu senti de fazer este vídeo. Eu subi aqui nesta mata, nesta manhã agora, e quando eu cheguei aqui em cima, Deus tocou no meu coração, que não era para me pedir nada, que era para mim somente agradecer. E eu estou cheio de pedidos, que eu venho pedindo milagres, portas abertas, estamos passando por uma crise no nosso país, mas eu só vim agradecer a Deus, só vim agradecer a Ele nesta manhã e eu senti de fazer isso para você também. Faça isso na sua vida, um momento de reflexão e gratidão, agradecimento a Deus. que Deus abençoe e uma ótima manhã, um ótimo dia a todos os nossos músculos. A paz do Senhor, um abraço a todos.